Como é que é meus putos uixos? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje quero começar por pedir para se inscreverem no meu canal. Porque eu quero chegar aos 100k, só falta 18 mil. Portanto, façam-me o S a favor, é de graça, vocês estão a ter conteúdo à pala. Portanto, não vos gostou nada de apenas clicar naquele botão vermelho e naquele sino, ok? O plano para este vídeo, ao mesmo de sempre, é de por aí a procura de spots. Se calhar vou voltar àquele sítio do Intermaché onde tem corrimões. Não sei se vocês pulo-se, mas vamos ver como é que corre. Está ali um puto de 30. Sempre a dar props. Mas já, vou só esperar que alguém acorde, porque aqui toda a gente acorda à tarde. Tipo, está ali um sujeito a dormir. A única pessoa acordada nesta casa é o rei. Aqui é, filhos. Bom dia, filhos. Está tudo bem, filhos? Claro que está, mano. Acho que enquanto espero, vou aqui para o jacuzir um bocado. Está para dar quente. Já que estou aqui, quero aproveitar para vos agradecer o apoio que têm dado ultimamente. Vocês têm sido ganas reis. Os últimos vídeos estão a cuiar muito. Portanto, continuem só assim. Finalmente acordado. Está aqui o bebê. Ajuda! 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 Onde está o dente, está? Que lindo o dentinho! Ajuda! 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 Pronto, agora vamos arranjar e já vamos escaitar, ok? Estão vendo? Achas que ele se está a cagar? Si era, salva vidas. Achas que não te salva vidas, mano? Ou salva as peitas. Ajuda! 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 Vamos lá. Não dá para skater? Não. Eu deixo por ela. E pronto pessoal, fomos expulsos do spot em 5 minutos. É o que dá a ser skater. Tchau Spot! Chaco! Calma! Olha-me esse gajo a pintar! Mano, olha-me para o poço e vai apitar o caminho todo. Oh! Mano, eu estava a vê-lo mas só estávamos a dar chill lá. Juro. Achas que é sempre a ir de skate? Passa! 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 Ô Torres, Brighton. Achas que acalcaste merda? Não acalquei, seu. Não então olha. O que é que estou a pé de água? Posso mandar para água? Não estou nada no chão! Boy full cagalhão mano! Que cheiro! Pessoal viemos ao parque e está cheio de pessoas Oh! Let's get it! E aconteceu um pequeno problema É que eu não trouxe cartão Por isso vou ter que filmar com o meu telemóvel Mas é na boa gravar com o telemóvel, tem boa qualidade por isso Let's get it! Vamos... Você não vai ligar? Não, não, não Não, não Vamos lá. Bem, o parque já fechou, temos de agosto, portanto, tchau. E pronto pessoal, o vídeo vai ficar por aqui, espero que vos tenha agradado imenso e já agora sigam-me no Instagram, que eu quero ter muitos seguidores no Instagram também. E tchau.